Nossa, já são duas e quarenta e três, meu Deus do céu, ué, que estranho, temos alguma coisa nova aqui, ué, que que é isso? Oh, novidades, o festival de pets começou, quer dizer, chegou no PKXD, o bichos estão a solta, chame seus amigos e venha curtir várias aventuras nessa celebração animal, pratique parkour através de balões gigantes, costume seu pet com itens temáticos, conquiste novas figurinhas, interaja com diversas estátuas e pets, e siga as pegadas espalhadas pela ilha do robôzão, petpods, abertura mais rápida dos pets assistindo os ADS, ou seja, vídeos, né, assista um ADS por dia para ganhar o mega pet pod de graça, Pacote especial, packs com itens, de pets combinando com seu item de avatar, itens do concurso Makeover, não para por aí, as maquiagens ganhadoras do concurso Makeover Challenge estão dentro do PKXD, qual você vai escolher? Parabéns aos cidadãos e cidadãs ganhadores do concurso Mandy Pop, ah não, Mary Pop, Gnome U, eu não sei ler esses outros nomes aqui, como sempre, melhorias e correções de bugs, e aí, o que achou? Faça uma avaliação para nos ajudar, meu Deus, quanta coisa nó, ai, 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 minha pressão, minha pressão, minha pressão, quanta coisa nó, oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu filho, me dá dúvida, que bonitinho, gente, ai, quase que eu pisei em cima dele, bom, agora, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que mostrar tudo isso aqui para o Chuquito, então, é um, é dois, é três, já, prontinho, troquei de roupa, coloquei minha roupinha de rena, né, da atualização de Natal, vamos ver se o Chuquito vai acordar, filho, acorda, filhinho, chegou o novo evento, evento, oh, meu Deus, que coisa, já foi linda, coisa, foi lindinha do papai, filho, chegou um novo evento, ih, pelo menos você está com fome, né, bom, filho, chegou um novo evento aqui, e o papai quer mostrar tudo para você e para os inscritos aqui do papai, tá bom, então, ó, come logo, que a gente tem que ir logo para esse evento, ai, filho, que bom que você já comeu, agora nós temos que ir, mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no seu inventário, para ver se tem coisa nova, né, filho, claro, nossa, novos chapéus, olha esse aqui, filho, I'm gonna take my horse, nossa, isso aqui custou oito gemas, estou com três, bom, eu gastei esse aqui para você, né, para você ficar bem estiloso, agora vamos colocar esses óculos aqui, e vamos sair na rua para mostrar o que temos que ver, né, quer dizer, temos que ver muitas coisas aqui, né, filho, bom, agora que todas as atualizações já foram, inclusive de Páscoa, ai, que saudade, então, filho, agora nós vamos nos aventurar em uma nova atualização, let's go, filho, assim que eu pular, a gente vai lá para fora, ui, opa, chegamos e meu Deus, filho, olha quantos pets gigantes, pera, tava dizendo ali que aquilo lá era um balão de pets, será que aqueles lá, são os parkour, que a gente tem que fazer, meu Deus, e pelo visto as novas roupas estão aqui na área de gemas, galera, pet festival, termina em 14 dias, meu Deus, olha que itens baratinhos, o papai vai comprar esses itens, vão comprar esses itens, mas aqui alguns dias, então, por incrível que pareça, o, esse evento termina em 14 dias, meu Deus, filho, bom, temos que aproveitar bastante esse evento, porque não é toda vez que temos esse evento, será que esse é o aniversário do pet shop, e por isso que eles fizeram isso, meu Deus, filho, olha, papai tá muito feliz de estar aqui com você de novo nessa atualização, né, curtimos várias atualizações juntos, e, filho, olha quanto pet, temos que explorar essa ilha agora, bom, filho, chegamos aqui na ilha, e vamos ver se a Ia, né, a nossa guiazinha da praça, olha, ela tá com o rossinho de cachorro, vamos ver o que ela tem pra falar com a gente, hum, boas-vindas ao pet festival, esse é o momento especial para festejar, opa, festejarmos, amizade que temos com os nossos pets, divirta-se na pista de parkour, tirando fotos nos murais com seus pets, amigos e muito mais, ah, você vai perceber algumas surpresas por aí, patinhas, mas vou deixar você descobrir o que é, bom evento e divirta-se muito, bom, parece que dessa vez, né, filho, aí não vai dar nenhum presentinho pra gente, né, mas enfim, ah, meu Deus, as patinhas aqui, ah, eu acho que já peguei todas, mas olha isso aqui, os canhões que ficam lá dentro do pet shop, vamos ver se tem alguma coisa nova, nossa, o que será que tem de novo lá dentro do pet shop, oh, my God, ah, eu achei que eu só ia abrir, ai, que decepção, gente, olha o tamanho desse pet pod, meu Deus, oi, Estela, tudo bom, querida, gente, meu Deus, ah, daqui a alguns dias eu vou pegar um pet pod super grátis, galera, exatamente, e meu Deus do céu, gente, olha isso aqui, nossa, que incrível essa atualização, hein, agora vamos ver os murais, meu Deus do céu, meu Deus do céu, filho, olha isso, vamos tirar uma fotinha aqui, filho, eu e você, vou tirar uma fotinha aqui, vou editar, ai, novas figurinhas, novas figurinhas, novas figurinhas, eu vou botar essas figurinhas, eu vou botar essas figurinhas, filha, eu vou botar essas figurinhas aqui, eu vou compartilhar esse post no feed, e quero todo mundo que está assistindo esse vídeo, vai lá e curte esse post, eita, o filho, pelo visto, esse mural aqui é incrível, não é mesmo, filho, agora, vamos ver aqui, esse jacaré, o que ele tem para falar com a gente, super colecionador, você sabia que pode colecionar até 60 pets diferentes, especiais, raridades, níveis, personalidades e evoluções, ufa, já pode começar, nossa, muito obrigado, senhor, senhor jacaré, megalodon, não, megalodon é tubarão, gente, ele está ali na frente, eu acho, olha, um Triceratops, vamos ver o que ele tem para falar para a gente, companheiro lendário, os pets lendários são rarissíssimos e muitos fofos, você já conseguiu adotar um? Sim, eu tenho o Chukito, o Flock e o Pônex, você é o mais especial, Chukito, você é o favoritinho, tá, agora vamos ver mais alguns, ah, rapuzo de fogo, meu Deus, olha o fogo, fogo, Chukito, olha o fogo, bom, vamos ver o que ela tem para falar com ele, como funciona o pet pod, os pets levam um que é para nascer, mas você pode ajudar eles a chegarem mais rápido nesse mundo com ADSs ou gemas, uau, bom, olha filho, mais um mural para tirarmos fotos, olha lá, o megalodon, então vamos ver aqui, cara de um, o single do outro, nossa, vista seu pet com seu estilo, lojinha do pet no app, lojinha do pet app, é, experimente várias roupinhas, obrigado megalodon, eu gosto, olha filho, você em tamanho real e tamanho miniatura, olha aqui filho, seu irmãozinho, Chukito, vamos ver aqui, Fifi, filho, é um nome incrível e único para o seu pet no pet app, escolha bem, porque será seu nome para sempre, muito obrigado filho, bom filho, filho, vamos ver aqui, ah, cadê a, ah, achei o unicórnio, pônex, achei o pônex filho, olha, seu irmãozinho, vamos ver o que ele tem para falar para gente, encantador de pets, com bastante água, comida e banho, seu pet vai evoluir, não esqueça de colocá-lo para dormir e dar muito carinho para, muito carinho sempre que ele pedir, é, filho, é verdade, bom, 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 agora vamos lá, vamos subir nesse parkour, ai, meu Deus, eu pulei muito alto, socorro, eu vou, nossa cabeça dele tá lá, meu Deus, meu Deus, então gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, vocês deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem os próximos vídeos que eu vou postar aqui no meu canal, então é isso turma, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima, goodbye!